Olá amigos, aqui é o William Jacobi e está no ar mais um podcast do Café com Espiritismo. Neste episódio vamos falar da parábola da figueira estéreo, anotada por Lucas no capítulo 23, do versículo 6 ao 9, e por Mateus capítulo 21, versículos 18 a 22, que diz Pela manhã, ao voltar Jesus à cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe Nunca, jamais nasça de ti frutos. No mesmo instante secou a figueira. E vendo isto, seus discípulos maravilharam-se e perguntaram Como é que repentinamente secou a figueira? Respondeu-lhe Jesus Em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes, fareis não só o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, e isto será feito. Confesso, meus amigos, que levada ao pé da letra, essa parábola nos parece bem estranha, sobretudo pela atitude de Jesus diante da falta de frutos na figueira. Por isso é importante entendermos o seu aspecto simbólico, e neste sentido, não podemos abrir mão da ajuda do querido Caibar Schuttel, que no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, nos deixou valiosos comentários a respeito desta passagem. Disse ele A psicologia moderna, com suas teorias edificantes e substanciosas, e com seus fatos positivos, mostra-nos o poder do magnetismo, que utiliza os fluidos do universo para destruir, conservar e vivificar. A cura das moléstias abandonadas pela ciência oficial e a mumificação de cadáveres pelo magnetismo se acham registrados nos anais da história, não deixando mais dúvida a esse respeito. No caso da figueira, não se trata de uma conservação, mas, ao contrário, de uma destruição, semelhante à destruição das células prejudiciais e causadoras de enfermidades, como na cura dos dez leprosos, e outras narradas pelos evangelhos. A figueira não dava fruto porque a sua organização celular era insuficiente ou deficiente. E Jesus, conhecendo esse mal, quis dar uma lição a seus discípulos, não só para lhes ensinar a terem fé, mas também para lhes fazer ver que os homens e as instituições infrutíferas, como aquela árvore, sofreriam as mesmas consequências. Pelo lado filosófico, realça da parábola a necessidade indispensável da prática das boas obras, não só pelas instituições, como pelos homens. O indivíduo, por mais bem vestido e mais rico que seja, encaramujado no seu egoísmo, é semelhante a uma figueira, da qual, em nos aproximando, não vemos mais que folhas. Um pouco mais à frente, no seu texto, Carrebar nos chama a atenção para a confusão que fazemos ao rotularmos esta ou aquela religião como sendo a de Jesus e imaginamos que basta se dizer cristão para ser um verdadeiro seguidor do mestre. Afirma Caibar Xútil, Belas e fortes afirmações do autor, mas muito verdadeiras, já que Jesus não valorizava a aparência, mas as obras. Não adianta parecer produtivo e não ser. Pouco ou quase nada resolve ter uma cara boa se o coração não é bom. A figueira em questão não cumpria sua missão, embora pudesse ter uma boa aparência. Caibar fecha as suas reflexões sobre a parábola de uma maneira enérgica e que farei questão de explicar algo importante logo em seguida. Disse ele, Por mais que se ensinem, por mais que se exaltem, por mais que se ilustrem, as mesmas permanecem como a figueira da parábola. Pois bem, meus amigos, muitos podem ter se assustado com a afirmação de que para os estéreis, no bem, só o fogo terá poder sobre eles. Claro que Caibar não faz uma apologia à violência, mas usa uma palavra forte, muito comum nos livros sagrados, que simboliza a dor e as dificuldades na vida. Essa, sim, vem derreter o gelo que carregamos no coração e que nos impede de olhar o outro como irmão. O dia em que olharmos uns para os outros como irmãos, a paz reinará na Terra. Até esse dia chegar, teremos que superar muitas provas e suportar muitas expiações, que virão para o nosso bem, para nosso amadurecimento e progresso. Muita paz e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo. Muita paz e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo. Muita paz e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.